Essa é mais uma aula pra você que tá começando a tocar violão, né? Nessa aula de hoje eu vou te ensinar os 5 acordes mais fáceis de serem tocados aqui no violão, né? Então, se tu tá começando a tocar violão, tá ali nessa primeira fase de fato, aprendendo ali a tocar os acordes, né? Ainda não consegue tocar nenhuma música. Nessa aula de hoje eu vou te mostrar os 5 acordes mais fáceis, né? E claro, também vou te mostrar o que é que você precisa fazer com esses 5 acordes, né? Porque só aprender os acordes não vale de nada se tu não consegue aplicar eles numa música, né? Então, se tu tem interesse em aprender esses 5 acordes mais fáceis e aplicar esses 5 acordes também, me acompanhe então até o final desse vídeo de hoje, né? Eu sou o Paulo Souza e todo dia eu tô trazendo vídeo novo aqui no canal. Então, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações pra que eu sempre te avise assim que tiver vídeo novo aqui no canal. Também peço que você, ó, deixa o like, né? Pra fortalecer cada vez mais aqui esse nosso trabalho. E também compartilha esse conteúdo com mais pessoas pra que essa nossa mensagem, ela chegue cada vez mais longe aqui na internet, tá bom? Então, bora dar início ao nosso vídeo de hoje. Bora lá! Primeira coisa que você precisa aprender sempre quando você vai tocar qualquer música no violão são os acordes, né? Então, nessa nossa aula de hoje, além de eu te mostrar esses 5 acordes, eu vou também te falar o que é que tu precisa fazer com eles, né? Então, não basta só simplesmente tu aprender os acordes, né? Como muitas pessoas chegam semanalmente ou nas minhas redes sociais, ou até mesmo aqui no canal do YouTube, né? Ou então lá no meu WhatsApp falando que eu já sabe fazer os acordes, mas não consegue tocar nada. Não vale de nada tu saber os acordes e não conseguir aplicar eles, né? Então, na minha metodologia, eu sempre presto pro seguinte, a primeira coisa que você precisa aprender, antes de mais nada, é construir um repertório, né? tocar as músicas, porque de nada adianta você saber todas as batidas, ou todos os acordes, ou todas as pestanas, de nada adianta tu saber tudo isso, se tu não consegue aplicar eles, né? Então, nessa nossa aula, eu tanto vou te mostrar esses 5 acordes, como também eu vou te explicar o que é que tu precisa fazer, e também vou te dar opções de músicas que tu pode aplicar esses 5 acordes, tá bom? Vamos lá! O nosso primeiro acorde, esse é um acorde que eu particularmente acho mais fácil de fazer, ser feito aqui no violão, que é o acorde de mi menor. Como é que é feito o acorde de mi menor? Vamos lá! Tu vai colocar o teu dedo 1 e o teu dedo 2, lá nas cordas 5 e corda 4, todo mundo na casa 2, né? Às vezes também você pode tocar com os teus dedos, colocar, na verdade, os teus dedos 2 e o teu dedo 3. Testa qual das duas opções fica melhor pra ti, tá bom? Ou o dedo 1 e o dedo 2, ou o dedo 2 e o dedo 3, certo? Aí agora também tu pode me perguntar, Ah, professor, mas afinal, qual dessas duas formas é a correta? As duas! E eu vou usar uma ou outra de acordo com o acorde seguinte que vai acontecer depois desse mi menor, né? Por quê? Por exemplo, se tu tá aqui no mi menor, e de repente, depois desse mi menor aparece um ré maior, eu recomendo que você faça com os dedos 1 e 2. Por quê? Porque vai ficar mais fácil pra essa troca do ré maior. Ou se depois desse mi menor vai aparecer um acorde de lá menor, aí agora eu já recomendo que você faça com os dedos 2 e 3. Porque a troca pra o lá menor vai ficar mais fácil, por quê? Já tem dois dedos na mesma casa, basta trocar as cordas. Com o dedo 1 e o dedo 2. Pra o ré maior também, mesma coisa. Tu já tem dois dedos na mesma casa, basta trocar as cordas, né? Então, essas duas formas de você fazer o acorde mi menor, elas estão corretas, tá bom? E esse é o primeiro acorde que você precisa aprender no violão. Uma coisa extremamente importante é você memorizar o posicionamento dos teus dedos, né? E pra isso, eu sempre peço pra que os alunos, eles repitam várias vezes aquele mesmo processo, né? Então, vai lá. Monta, toca. Uma observação muito importante, né? Nesse acorde mi menor, você toca em todas as cordas, tá bom? Então, não precisa selecionar uma ou outra corda. Simplesmente pega o teu polegar e toca em todas as cordas, né? Então, esse é o nosso primeiro acorde, acorde mi menor. E aí, como eu te falei, pode ser feito com os dedos 2 e 3 ou pode ser feito com os dedos 1 e 2. Vai aí, de acordo com o que tu achar mais fácil, memorize um desses dois posicionamentos, né? Beleza? Desmonta e monta de novo. Vamos lá. Desmonta e monta de novo. Mi menor. Mais uma vez. Desmonta e monta de novo. Mi menor. Desmonta e monta de novo. Mi menor. Desmonta e monta de novo. Mi menor. Um outro próximo acorde também que eu acho muito fácil é o acorde de mi maior. Porque no acorde de mi maior, tu vai colocar o teu dedo 1 lá na corda 3, na casa 1, o teu dedo 2 lá na corda 5, na casa 2, e o teu dedo 3 na corda 4, também na casa 2, né? Nesse mi maior, assim como o mi menor, também tu toca em todas as cordas, tá bom? Então, vamos lá. Desmonta e monta de novo. Corda 3, corda 5, corda 4. Toca. Desmonta e monta de novo. Corda 3, corda 5, corda 4, né? Se tu tá começando de fato a tocar violão, né? Caiu de paraquedas nesse vídeo, e eu tô aqui te mostrando esses acordes, né? E o teu som ainda tá saindo com esse ruído, tipo... Como é que tu vai tirar esse ruído? Esse ruído, você vai conseguir tirar ele encostando o teu dedo o máximo possível aqui no traste, né? Que é essa divisória entre uma casa e outra. E colocando também a pontinha do teu dedo e pressionando a corda um pouco mais forte. Então, pode apertar um pouquinho mais forte e encosta o teu dedo o máximo possível no traste, né? No caso desses dedos, na verdade, 2 e 3, tu vai colocar perto desse traste. Agora, no caso desse teu dedo 1, tu vai colocar perto desse traste, tá bom? Então, é sempre encostando o teu dedo o máximo possível no traste que fica ali, ó. Que vai em direção ao corpo do violão, tá bom? Então, aqui, ó. Vamos lá. Coloca o teu dedo 1 na corda 3, na casa 1 teu dedo 2 na corda 5, na casa 2 teu dedo 3 na corda 4, também na casa 2 e encosta bem próximo do traste, tá bom? Esse é o nosso segundo acorde que eu acho muito fácil pra ser tocado no violão, né? O nosso terceiro acorde vai ser o acorde de Lá Maior. O acorde de Lá Maior, por que eu acho ele fácil? Porque fica todo mundo na mesma casa. Então, aqui, ó. Lá Maior. Tu vai colocar o teu dedo 1 na corda 4, na casa 2. O teu dedo 2 na corda 3, na casa 2, também. E o teu dedo 3 na corda 1, também na casa 2. Nesse Lá Maior, agora, você não toca na corda 5. Ou melhor, não toca na corda 6 e toca a partir da corda 5. Aqui, com tua mão direita, né? Então, toca a partir da 5 e não toca na 6. Certo? Aquela dica que eu te falei de encostar o dedo o máximo possível no traste, nesse Lá Maior não vai funcionar muito. Por quê? Porque como os três dedos estão na mesma casa, fica difícil de você virar a mão para tentar encostar eles aqui, né? Então, se caso o teu dedo, de fato, está distante, fica tranquilo, porque nesse Lá Maior vai ficar assim mesmo, tá bom? Esse dedo 2, ou melhor, o dedo 3, ele vai ficar bem encostado, né? O dedo 2 nem tanto e o dedo 1, de fato, ele vai ficar bem afastado. Você vai compensar esses dedos que estão mais afastados com mais pressão, né? Então, aperta um pouquinho mais forte, possui o dedo direitinho, coloca a pontinha do dedo e aperta um pouco mais forte para que o som aconteça limpo, tá bom? E aí, para memorizar, desmonta e monta várias vezes. Desmonta, monta de novo. Corda 4, corda 3, corda 2. Toca a partir da corda 5. Bom demais. Desmonta e monta de novo. Corda 4, corda 3, corda 2. Toca, desmonta mais uma vez. Corda 4, corda 3, corda 2. E assim por diante, né? Agora, o nosso quarto acorde, né? Que eu acho fácil ser tocado aqui no violão é o acorde de Lá menor. O acorde de Lá menor também é super fácil, né? Porque tu vai fazer dessa forma aqui, ó. Coloca o teu dedo 1 lá na corda 2, na casa 1. Teu dedo 2 lá na corda 4, na casa 2. E o teu dedo 3 lá na corda 3, também na casa 2. Assim como no Lá maior, nesse acorde de Lá menor, tu não toca na corda 5, ou melhor, de novo, não toca na corda 6 e toca a partir da corda 5. Esse é o som do acorde de Lá menor. Não sei se tu percebe, mas olha aqui, ó. A relação, né? De semelhança desse Lá menor com o Mi maior. Basta tu trocar as cordas, tu vai estar fazendo Mi maior. Mi maior, vai ficar nas cordas. 3, 5 e 4. Lá menor, fica nas cordas. 2, 4 e 3. Olha só a semelhança de um acorde para o outro. Mas tu observa que, apesar da semelhança, o som, a sonoridade é completamente diferente, né? Distinta. Ó, Lá menor. Mi maior. De novo, Lá menor. Mi maior. Ok. Aí agora é memorizar o posicionamento dos teus dedos também nessa corda Lá menor. Desmonta, monta de novo. Corda 2, corda 4, corda 3, toca. Desmonta mais uma vez. Corda 2, corda 4, corda 3, toca. Desmonta mais uma vez. Corda 2, corda 4, corda 3, toca. É extremamente importante que você memorize o posicionamento dos teus dedos nesses acordes. Porque quando eu chegar na próxima parte, que é quando eu vou te mostrar a aplicação desses acordes na prática, né? Para que tu saiba não só memorizar o posicionamento desses acordes, né? Mas que tu consiga aplicar esses acordes no que eu acho que todo mundo quer que é tocar, as músicas, né? Então é muito importante que você memorize o posicionamento dos teus dedos, né? Vamos agora para o nosso quinto e último acorde fácil de ser tocado aqui no jornalão. É um acorde Ré maior, certo? O acorde Ré maior, tu vai colocar o teu dedo 1 na corda 3, na casa 1, ou melhor, na casa 2. O teu dedo 2 na corda 1, também na casa 2. E o teu dedo 3 na corda 2, na casa 3. Nesse Ré maior, eu não toco nas cordas 5 e 6 e toco a parte da corda 4. Esse é o som do acorde Ré maior, né? Esse aqui, de todos, acho que é o mais difícil desses que eu te mostrei até agora, né? Talvez é o que te dê um pouquinho mais de trabalho. Vamos lá. Desmonta e monta de novo. Corda 3, corda 1, corda 2, toca. Desmonta e monta de novo. Corda 3, corda 1, corda 2, toca. Desmonta e monta de novo. Corda 3, corda 1, corda 2. E memorize aqui também esse posicionamento dos dedos no acorde Ré maior, né? Deixa eu só te falar aqui uma outra coisa, né? Principalmente para outras pessoas que também já dão aula, né? Que com certeza vão encontrar outros acordes mais fáceis que esses aqui que eu te mostrei, por exemplo, acordes com sétima, lá com sétima, por exemplo, só usam dois dedinhos. Ré com quarta, sétima e nona, só usam dedinho, enfim. Esses acordes com extensões, né? Tem muitos deles que você vai encontrar Mi com sétima. Aqui, ó, Mi com sétima. Não precisa pressionar nenhuma corda, né? Mi menor com sétima, na verdade. Mi menor com sétima, não precisa pressionar nenhuma corda. Ou seja, você vai encontrar acordes com extensões, ou com sétimas, ou com quarta, sétima e nona, mais fáceis que esses que eu estou te mostrando. Porém, dificilmente você vai encontrar aplicações práticas em músicas fáceis com esses acordes. Então, eu estou te mostrando esses cinco acordes fáceis que eu te mostrei aqui, é porque em termos de aplicação na prática que você vai encontrar muitas músicas que tem esses acordes, a probabilidade de encontrar é infinitamente maior do que esses acordes com sétima, quarta, sétima, enfim, com essas extensões, né? Então, aqui eu estou te mostrando os acordes mais fáceis quando comparado, né? Nessa parte de aplicação na prática, né? Porque, como eu te falei, você vai encontrar muitas músicas que tem Mi maior e La maior, você vai encontrar muitas músicas que tem Mi menor e Ré maior e assim por diante, né? Ou seja, então, eu estou te mostrando esses cinco acordes fáceis baseado nessa questão de aplicação na prática, mas é claro que vai existir outros acordes com sétimas, com quartas, nonas, enfim, que são mais fáceis que esses aqui. Porém, a aplicação na prática que você não vai encontrar com tanta facilidade músicas que contenham esses acordes, tá bom? Então, beleza. Uma vez que você já entendeu, já aprendeu, já sabe, ali o posicionamento dos dedos ali em cada um desses acordes que eu acabei de te mostrar, agora entra a questão da aplicação na prática, né? A aplicação na prática é nada mais, nada menos que encontrar músicas que contenham esses acordes. Se você já me acompanha aqui no canal do YouTube, você já deve ter visto vários vídeos onde eu mostro músicas fáceis de dois acordes ou dez músicas fáceis para tocar no violão, é simplesmente a aplicação agora desses acordes que eu acabei de te mostrar na prática nessas músicas, né? Uma música que eu sempre gosto de mostrar, inclusive é uma das primeiras que eu recomendo que você aprenda. Por quê? Porque ela é muito fácil. Inclusive, ó, se tu não toca nenhuma música no violão ainda, essa música que eu vou te mostrar aqui agora, eu recomendo que seja a primeira música que você aprenda a tocar. Mesmo se você não goste dela, mesmo que você não conheça ela, eu recomendo que você ouça, aprenda a cantar, para efeito, eu gosto de mostrar ela com essa questão de didática, porque é muito fácil, ela é muito fácil de tocar no violão. A coisa que vai fazer você sair do zero a zero, como eu gosto de falar, que vai fazer você tocar as suas primeiras músicas, é encontrar músicas com o menor número de informações possíveis, né? E no caso dessa música, ela vai usar o acorde de Mi menor e o acorde de Ré maior, que é a música para não dizer que não falei das flores do Geraldo Vandré, que vai ficar Mi menor e Ré maior, literalmente, a música inteira, Mi menor e Ré maior. Aí agora, tu precisa aprender a fazer essa troca rápida de Mi menor para Ré maior. Então, começa ali, Mi menor, pega o teu polegar e toca quatro vezes só para baixo em cada um desses acordes, né? Um, dois, três, quatro, olha o Ré maior, um, dois, três, quatro, voltei para o Mi menor, e você vai precisar repetir isso muitas vezes, né? O objetivo principal desse exercício não é velocidade, não adianta que ele toca rápido para dizer que você já tem muita agilidade para fazer esse negócio rápido. Não é tocar rápido, às vezes está rápido, mas com som horrível, né? Então, tente tirar o melhor som possível. Mantenha a frequência do ritmo aqui, ó, com a mão direita, certo? Aqui nessa troca aqui, se você teve dificuldade para trocar do Mi menor para o Ré maior, faça um ensaio. É, de fato, um ensaio, né? Você vai sair desse Mi menor. O que que eu preciso, faça-se essa pergunta, né? O que que eu preciso fazer para sair de Mi menor e ir para Ré maior? Bom, eu vou levantar os dedos, agora vai lá, corda três, corda um, e acrescenta o meu dedo três, né? Então, para sair do Ré maior para o Mi menor, levanto o meu dedo três, levanto os outros dois dedos, subo para as cordas cinco e quatro e toco. Mesma coisa, para sair desse Mi menor para ir para o Ré maior, levanto os dois dedos, desço para as cordas um e três, acrescento o dedo três e toco. E você vai precisar ensaiar isso e repetir isso algumas vezes, né? Contando que o objetivo é que você conseguiu fazer essa troca sem parar, sem se atrapalhar. Desse objetivo aqui, igual eu estava fazendo, né? Um, dois, três, quatro, e um. Um, dois, três, quatro, e um. E aí vai, né? Ok. Beleza. Já aprendeu os acordes, já consegui fazer essa troca rápida. Agora precisa entrar a terceira informação, que é a batida. E aí é onde muitas pessoas se desesperam porque não conseguem fazer as batidas no violão. Nessa música do Gerardo do André, eu acho ela super fácil porque até a batida é muito fácil ser tocada no violão. Pega o teu indicador, na verdade. Pega o teu indicador, monta aqui o acorde Mi menor na mão esquerda. Nessa batida dessa música, é a batida de Guarânia. Quem já me acompanha aqui já sabe tocar Guarânia. Você ainda não sabe, você vai aprender a fazer Guarânia agora, meu irmão. Tem que aprender. Vamos lá. É uma das batidas mais fáceis. Vamos lá. São cinco setinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Você observa que na primeira setinha eu desço, na segunda eu subo, na terceira eu desço também, na quarta eu subo e na quinta eu desço. Espero um pouquinho e recomeço novamente o mesmo ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Enquanto eu estou tocando, você observa que eu estou falando. Por que é importante eu também falar? Porque isso vai fazer com que eu memorize uma coisa que eu chamo de divisão do ritmo. Porque ao fazer essa contagem, eu estou contando. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quando chega na mão direita é muito fácil. Porque basta eu replicar essa mesma rítmica que eu estou fazendo com a boca, agora na tua mão direita. Eu imagino que você já conseguiu também fazer essa batida, até porque ela é muito simples. Ela é muito fácil. Se você não conseguiu fazer essa batida ainda, vou dar uma pausa no vídeo. Volta de novo. Estuda esse movimento da mão direita com essa rítmica, tá bom? Aí agora você já conseguiu fazer acorde, já consegue fazer a troca rápida, já consegue tocar com a mão direita essa batida. Agora você vai simplesmente usar essa batida com os dois acordes que eu te mostrei anteriormente. E a princípio pode ignorar completamente a música. O que seria isso de ignorar completamente a música? Você vai pensar na música de uma forma matemática. Como é que você vai pensar na música de uma forma matemática? Você vai repetir aquele toque com a mão direita das 5 setinhas, duas vezes para cada acorde que vai ficar dessa forma aqui. Então monta o Mi menor e você vai tocar dessa forma aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Repita. 1, 2, 3, 4, 5. E depois é maior. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mudei. Precisa ser duas vezes, né? Dois ciclos da batida para cada acorde. Mudei. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fala a mudança. Mudei. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mudei. 1, 2, 3, 4, 5. E é isso aí, né? Você já está tocando a sua primeira música. Se tu não conseguia até então tocar nenhuma música, mas conseguiu fazer junto comigo. E esse movimento da mão direita duas vezes para cada um desses dois acordes, tu já está conseguindo tocar a sua primeira música. E afinal, qual é essa primeira música, né? É essa daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Encontre-se com a canção Vem, vamos em torno Esperar, não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos em torno Esperar, não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer E aqui você já conseguiu tocar a sua primeira música É muito fácil É simples Tocar violão não é a coisa mais complexa do mundo Como muitas pessoas falam Claro que não é algo que vai sair assim Não passa de mágica Principalmente se você nunca tocou violão na vida E que aí nesse vídeo aqui Está me assistindo aqui até agora Inclusive se você estiver gostando Escreva aqui abaixo Eu estou gostando demais do vídeo Nós estamos há quase 20 minutos Acho que mais de 20 minutos de vídeo Se você está aqui até agora É porque você está curtindo demais Essa minha forma de ensinar Então ao comentar aqui abaixo Eu vou saber que você chegou até essa parte aqui do vídeo Então escreva assim Eu estou gostando demais do vídeo Valeu E eu vou saber que você ficou no vídeo até agora E consequentemente isso também vai ajudar demais no nosso engajamento E o YouTube vai passar a mostrar esse conteúdo para mais pessoas Cada vez mais Então escreva aqui abaixo Comenta aqui abaixo Beleza? Então estou observando aqui que eu te mostrei esses 5 acordes Também te mostrei um exercício que você pode estudar Para fazer a troca entre esses acordes Eu te mostrei essa batida E te mostrei uma música que você pode aplicar Na verdade dois desses acordes que eu te mostrei E você pode agora encontrar outras músicas Que tenham esses acordes E você vai seguir simplesmente esse mesmo passo a passo É o que eu faço com meus alunos É o que eu faço nos meus cursos Inclusive se você quiser conhecer o meu curso Tem links na descrição Tá bom? Então é assim que você precisa estudar E ir construindo a coisa mais importante Nessa primeira fase do violão Que é construir um repertório E tocar ali pelo menos 10, 15, 20 músicas no violão Tá bom? Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like também Comenta aqui abaixo também Para eu saber que você curtiu demais esse conteúdo E eu vou te recomendar aqui Mais dois vídeos Que são onde eu ensino 10 músicas fáceis Para você tocar no violão Eu já te vejo nesses próximos dois vídeos Escolha qual desses dois você vai querer assistir Eu garanto que você vai gostar A gente se vê nesses próximos vídeos Valeu demais Um forte abraço E até lá Tchau 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 Tchau